Fala galera, aqui é Bruno Xavier na área, de novo pela terceira vez no seu dia hoje Primeira vez no canal que tá tendo 3 vídeos num dia só Diretamente do Porto, olha aí ó, metrozão do Porto passando aqui Aqui o metrô passa na rua Estamos agora iniciando o terceiro vídeo desse canal hoje Ah moleque! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, curte, compartilha, fortalece aí no trampo O que a gente vai fazer agora? Qual que é o vídeo de agora? Eu tô indo, a missão agora é cortar o cabelo aqui né, dar uma geral nessa cabeçona E ver quanto que é o custo do corte de cabelo e mostrar pra vocês Beleza? Então vamos lá, vamos cumprir essa missão aí Eu ia cortar o cabelo aqui ó pessoal, só que hoje é feriado né, então os caras estão fechados Mas aqui era 11 euros o corte, 7 euros a barba Aí na babearia 26 de junho né, mas vamos seguir firme forte aqui Vou dar um pulo no shopping aqui perto, então vamos lá e vamos ver quanto que é o corte lá Bom pessoal, daria pra ir a pé até o shopping, mas como eu tô com tempo curto já Há 6 horas eu tenho que trabalhar, agora são 4 e 20 Então o que eu vou fazer? Vamos de metrô, vamos esperar o metrô aqui e subir de metrozão lá no EuCorte Vamos ver se a gente encontra um cabeleireiro aí Aí aqui é essa máquina de comprar o bilhete Aperta aqui na opção comprar, comprar título de viagem, comprar título diário, comprar título de viagem Aí a zona que eu vou é Z2 Um título Fatura sem contribuinte, que é a fatura sem o CPF E agora eu boto aqui ó, 1,80 E aí sai aqui embaixo Esse é o andante que eu tenho que validar depois pra poder andar no metrô O metrô chegando, vamos validar aqui Agora é só começar a viagem Foco na missão, acabei de descer do metrozão E já tô aqui ó, no EuCorte Inglês Aqui eu acho que é quase certeza que vai ter um barbeiro aberto Porque é shopping, e shopping não fecha no feriado né Então vamos ver aí Todos os shoppings aqui estão com esse esquema Ali você só pode sair, e aqui você só pode entrar Já estou aqui no shopping EuCorte Inglês Eu acho que eu escolhi o pior dia pra vir no cabeleireiro Porque hoje é feriado Tá lotado o shopping cara, tá lotado Mas vamos acreditar aí que eu vou chegar lá E vai dar tempo de cortar o cabelo Aqui também tem muito negócio tipo Você só pode cortar se você tiver com o horário marcado né Vamos ver se os caras aceitam sem horário E se vai dar tempo de cortar o meu cabelo né Achei o barbeiro Agora vamos ver se dá pra cortar o meu cabelo Não rolou de cortar o cabelo aqui no EuCorte Inglês Porque ele só tinha um horário pra 5h30 Às 6h eu tenho que estar no trabalho E também porque são 20 euros cara 20 euros No outro, o salão lá tava 11 né Então pô, é o dobro Tipo, é muito alto 140 reais pra comprar um cabelo Então, vou pegar aqui o metrô de novo E eu tenho o plano B Vou mostrar pra vocês E eu tenho o plano B Tá muito vento Mas já já você vai descobrir meu plano B Tô chegando aqui no plano B Olha aí, estamos chegando na entrada aqui O que será que eu vou fazer hein O que será, o que será Quem aqui já sabe aí Quem já sabe a partir de agora comenta Aqui pessoal, vou voltar pra casa de teleférico Vou voltar mais rápido E ainda Ah, peraí, acho que não tá funcionando o botão Agora eu consegui Vou voltar mais rápido E ainda fazer um passeio turístico Vou mostrar pra vocês como é Ó, que legal meu Vamos embora pra casa agora Olha aí, aqui é a área de embarque Agora vamos ver como funciona esse bilhetinho aqui Eu acho que é só passar aqui Vamos ver, passar o código Ah moleque Vamos embora Pode pegar esse? Beleza Já vamos aqui ó Esse aqui vai ser o nosso aqui Embarcando na aventura Aô, potência Vamos embora Voltar pra casa de teleférico Primeira vez E fazer um passeio turístico ainda né Vou ganhar tempo E fazer um passeio turístico Aô, paixão É assim que é viver aqui no porto Isso é vida boa O resto é conversa menino Olha aí Tá começando hein Ó que legal, balança Não tem muita adrenalina não Mas é É legal É divertido Olha só a vista cara Que vista é essa irmão? Uhul Aô, paixão Aqui você vê o Rio do Ouro Tá Aqui os outros teleféricos passando Aqui tem as caves de vinho aí De Vila Nova de Gaia Você vê tudo do alto Ó a galera lá embaixo Parece uma surmiguinha Que da hora E aqui A Ponte Luiz Teleférico tem lugar Pra ver a Ponte Luiz também Olha que imagem Mano Uhul E aqui Os banquinhos de madeira Ó como que é Cara Tá batendo um vento O negócio tá balançando Tá dando medo Vê se você escuta o barulho Cara Tá balançando muito Vê Tá balançando demais Mano Deixa eu filmar aqui De outro jeito Pra ver se vocês conseguem Ver o balanço Do negócio Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal